E hoje é o dia nacional do homem, é? Tem o dia do homem também. E a gente aproveita a data para repercutir uma pesquisa internacional que aponta que um em cada quatro brasileiros acredita que o homem que cuida da casa e dos filhos é menos homem. Um baita problema, né? Porque isso reflete e muito o machismo da sociedade, da nossa sociedade brasileira, né? Você já parou para pensar até onde as diferenças entre os gêneros são percebidas? Ela está no nosso dia a dia, está em nós, está na nossa cultura. Na hora que a gente pede uma coisa para uma pessoa e não pede para a outra. Na hora que a gente naturalmente entende que isto é do homem e aquilo é da mulher e vice-versa. Uma pesquisa internacional realizada pela Ipsos, empresa de pesquisa de mercado, em parceria com o Instituto Global para a Liderança Feminina da King's College London, aponta que 26% dos brasileiros acreditam que um homem que cuida da casa e dos filhos é menos homem. E esse é o pensamento de um em cada quatro pessoas. O resultado foi um dos mais altos entre os países pesquisados. Apesar de estarmos em 2019, a gente tem muita gente, né? Um quarto praticamente da população brasileira entende que existem diferentes tipos de homens e diferentes tipos de mulheres. Quando, na verdade, a gente tem homens e mulheres. Dividir tarefas já é uma operação complicada para homens e mulheres. Mas quando há entendimento de que as responsabilidades devem ser divididas, o papel do marido deixa de ser o provedor para se tornar o marido participativo. Se a gente trata em como ajuda, nós estamos reproduzindo de que é uma ajuda. E não é uma ajuda. É um dever de cada um. Então, se eu entendo que é ajuda, eu só vou fazer se eu puder ajudar. E aí eu fico esperando o outro pedir. Então, ou é a minha responsabilidade, eu entendo que eu também sou responsável por isso. E a gente divide isso, ou eu vou estar reproduzindo aquilo que a gente está discutindo como fazendo mal para a nossa sociedade. Dizer ao homem o que é obrigação não resolve, segundo especialistas. E nem a mulher, que normalmente já faz tudo sozinha. O importante é conversar, ser compreensivo, paciente, tolerante. Na casa do André, não existe esse negócio de tarefas dele ou da esposa. Eles dividem tudo, porque o centro das atenções está ali, sentadinho na mesa. André é o que podemos chamar de poder paterno, que bate de frente com o machismo incutido na sociedade. Desde que o João nasceu, ele decidiu participar da vida do filho em todos os aspectos. Ele prepara o almoço, lava a louça e faz isso ao mesmo tempo em que fica de olho para ver se o filho comeu tudo. As tarefas de casa, eu acho que é obrigação dividir com a esposa. Não é que eu vou deixar de ser menos homem por lavar um quintal, deixar uma louça lavada, porque o serviço dela é cansativo, o meu também é cansativo, mas é assim, é um ajudando o outro. No Brasil, ainda prevalece a crença tradicional da divisão de gênero no trabalho e que o homem que assume esse papel se torna menos homem. Ainda bem que essa ideia vem perdendo espaço. A gente não percebe o quanto a gente cria tipos de pessoas diferentes. Então, há pessoas boas e pessoas menos boas, de acordo com a divisão das coisas. Se eu faço esse tipo de coisa, eu sou mulher por aquilo. Não, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. E na maior parte das vezes, a diferença dessas coisas está mascarando que eu estou aprofundando esse tipo de violência. Perpetuar nos pequenos gestos e também nos grandes exemplos que os pais deixam aos seus filhos. Faço melhor pelo seu filho e dar exemplo para ele, entendeu? Tenha intimidade com ele, porque amanhã isso vai ser cobrado de alguma forma.